Estamos chegando na próxima parada do calendário judaico, a festa de Hanukkah, também conhecida como a festa das luzes, a festa dos milagres. A verdade é que a gente lembra de dois grandes milagres que aconteceram para o povo judeu na época da invasão dos gregos, a época do nosso segundo templo sagrado. O primeiro grande milagre, obviamente, foi a vitória na guerra. Imagina, vem um grupo de pessoas que nunca teve treinamento militar, um grupo pequeno de pessoas e vem lutar contra o maior império da época. Os gregos são conhecidos até hoje pelas suas táticas militares, como eles armavam os exércitos e como eles caminhavam para as batalhas. E esse grupo pequeno, esse grupo sem nenhum treinamento, conseguiu vencer após... Na verdade, não foram cinco minutos, não foi um dia, mas mesmo assim, no final das contas, a gente venceu, conseguimos liberar o nosso Beit HaMikdash, conseguimos voltar o nosso serviço que a gente fazia para Deus. Então, isso foi um milagre gigantesco. E o segundo milagre, quando a gente conseguiu finalmente expulsar os gregos, retomar os serviços do nosso Beit HaMikdash, não tinha agora mais óleo para acender a menorá. Então, infelizmente, eles queriam voltar imediatamente a fazer o serviço para Deus, mas o óleo que a gente precisava para menorar ia levar oito dias para ser fabricado. E eles estavam muito tristes. Então, aconteceu o segundo milagre. Eles encontraram um pote de óleo intacto. Isso, por si só, já é um grande milagre, porque os gregos, eles tinham intenção de acabar com toda a espiritualidade do Beit HaMikdash, do nosso templo. Eles não querem destruir o templo. É uma construção bonita. Eles gostam das artes, eles gostam da arquitetura, mas eles não querem espiritualidade. Então, intencionalmente, eles impurificaram todos os óleos, abriram os óleos e não sobrou nenhum óleo intacto, mas, um milagre, encontraram um único pote que seria suficiente para acender a nossa menorá por um dia. E aconteceu mais um milagre. Esse óleo, que ia durar um só dia, durou por oito dias, até que foi produzido um novo óleo, um novo azeite, para continuar o serviço do acendimento da menorá. A pergunta é, qual dos dois milagres é mais importante? Qual é o maior milagre dos dois? Será que tem um mais importante, outro menos importante? É interessante a gente perceber que, aparentemente, tem uma contradição das nossas fontes judaicas sobre os dois milagres. Se a gente pegar, por exemplo, no Talmud, no Tratado de Shabbat, está escrito que uma ênfase muito grande justamente na vitória, no milagre do óleo. Mas, se a gente olhar o Alanissim, a parte da nossa reza, que a gente acrescenta durante os oito dias de Hanukkah, ao contrário, a ênfase é dada na vitória militar de poucos contra muitos, de pessoas impuras contra os puros. Então, qual dos dois é mais importante? Tem uma aparente contradição nas nossas fontes. Fala pra gente, o Rav Hein Friedlander, Zeher Tzadik Livraha, que, quando a gente olha um milagre, a gente tem que olhar pra dois aspectos dele. Um aspecto é o quanto esse milagre, ele realmente é importante. Então, por exemplo, um milagre que salva a vida de uma pessoa. Eu tenho conhecido, da época da Yeshiva, que ele estava num processo de chuvar, de começar a se aproximar do judaísmo, e ele foi saltar de paraquedas. Obviamente, não é recomendado a gente colocar a nossa vida em risco por nenhum tipo de prazer, mas ele ainda estava afastado do judaísmo. Ele foi pular de paraquedas. A pessoa que pulou na frente dele era o primeiro salto que ele estava dando. A pessoa que pulou na frente dele meio que se desesperou na hora do salto. Os instrutores estavam todos de olho nessa pessoa que pulou antes dele. Esqueceram de instruir ele direito. Paraquedas dele bateu numa árvore, fechou, e ele ia morrer. Era uma queda muito alta, de 30 metros, mais ou menos. E ele fala que quando ele sentiu ele estava chegando no chão, ele sentiu que o paraquedas inflou de novo como se Deus tivesse soprado. Ele fala certeza que foi um milagre. Ele mesmo assim acabou quebrando a perna, teve um choque muito forte, mas ele se salvou um milagre. Então, quer dizer, se a gente olhar a importância, o quanto esse milagre é necessário, isso é um aspecto do milagre. E tem um outro aspecto aqui do milagre, o quanto esse milagre, ele quebra a natureza. Quanto mais esse milagre, ele é aberto, ele mostra o controle de Deus sobre tudo o que acontece no mundo, maior é o impacto que vai ter no coração das pessoas. Então, fala pra gente, o Raffaim Friedlander, que se a gente olhar os dois milagres, os dois são importantes, cada um num aspecto diferente. O milagre da batalha, ele era muito importante porque é um milagre vital. O povo judeu está em perigo de ser exterminado. Toda a espiritualidade judaica começou a ter helenização de judeus, judeus que começaram a participar de todas as ideias dos gregos, das idolatrias, se afastaram completamente da Torá e das mitzvot. O povo judeu estava em risco de extinção. Esse milagre é muito necessário, o milagre da guerra, mas não é um milagre aberto. A gente pega, por exemplo, a guerra do Vietnã contra os Estados Unidos. É completamente improvável que um país tão pequeno, com poucas armas, possa bater de frente com o maior império do mundo, os Estados Unidos, militarmente falando. É uma vantagem muito grande. E mesmo assim, através de guerrilhas, o Vietnã acabou ganhando. Óbvio que aqui, a vitória do povo judeu não era só difícil, é de acordo com as leis da natureza, era impossível um grupo tão pequeno de pessoas conseguir vencer um exército tão bem treinado, mas dá para falar que foram táticas também, que usaram guerrilhas. O milagre não foi um milagre assim tão aberto. O milagre do óleo, milagre do azeite, a gente é o contrário. Por quê? Porque é um milagre, entre aspas, completamente desnecessário. Olha, os gregos já tinham dominado o povo judeu, já tinham transformado o nosso templo sagrado num centro cultural, já tinham colocado idolatrias lá dentro, já tinham cancelado todos os serviços para Deus que a gente fazia já há muito tempo, não tem o acendimento diário da menorá, não tem os corbanotos, sacrifícios. Então, se ficasse mais sete dias, não tem problema nenhum, não ia mudar nada na vida de ninguém, mas Deus fez esse milagre. É um milagre, entre aspas, desnecessário, que por um lado ele mostra o amor de Deus. Olha, Deus faz até um milagre desnecessário, mas por outro lado, foi um milagre incrível. Como assim? Tem óleo para um único dia e durou oito dias. Isso quebrou completamente as leis da natureza. Aqui não dá para explicar. Não, não, deve ter uma explicação científica. Aqui quebrou completamente, não tem explicação nenhuma. Óleo para um dia, não tem explicação científica, que esse óleo durou oito dias. Isso aqui é um milagre aberto. Então, olha que incrível, a gente teve dois milagres na época de Hanukkah. Um milagre, mostrando para a gente que o milagre, ele não pode ser, às vezes, tão necessário, mas demonstra o poder de Deus. Por outro lado, às vezes, o milagre, ele é extremamente necessário, mas ele é mais oculto. Existem vários tipos de milagre. Tudo isso serve para lembrar para a gente que tudo é um milagre de Deus. Se a gente parar no momento do acendimento da Hanukkah, e assim a gente fala na nossa frase, quando a gente, logo após o acendimento, que essas velas são para a gente contemplar elas. A gente não pode ter nenhum outro proveito a não ser parar para refletir, olhar para aquele fogo que está queimando. Por isso que uma das opiniões de acordo com a Lahá, com a lei judaica, a forma mais bonita, mais caprichada de cumprir a mitzvah é com o azeite, como era feito lá no Beit HaMikdash, nosso templo sagrado, o acendimento da Menorah, para lembrar esse milagre incrível que aconteceu, a gente ficar contemplando e a gente chegar à seguinte conclusão. Tudo é um grande milagre de Deus, se a gente olhar para o nosso corpo, funcionamento perfeito, se a gente olhar para uma semente que ela é jogada no chão, ela apodrece, uma semente pequena e ela se transforma numa árvore que produz milhares de frutas, se a gente olhar para a harmonia do universo, uau, como tudo funciona de uma maneira incrível, se a gente olhar o nascimento de um bebê, tudo isso é um grande milagre, tudo é um milagre de Deus, Hanukkah é o momento para a gente lembrar que tudo é um milagre de Deus. Tem uma história incrível que aconteceu na época da Shoah, na época do Holocausto, é interessante que tem justamente na época de Hanukkah, muitos milagres são contados que aconteceram dentro dos campos de concentração. Então, com o Rav Shraga Shmuel, Zeher Sadik Livraha, mais conhecido como Tahaber Rav, ele estava no campo de concentração no ano de 1944, começou a chegar o mês de Kislev e ele está preocupado, está chegando a festa de Hanukkah, eu preciso conseguir algum azeite para acender a Hanukkah, mas espera aí, para quê? Para trazer esperança para as pessoas, para trazer vida, porque muitas pessoas morriam de tristeza, muitas pessoas infelizmente desistiam de viver e ele falou, eu preciso acender essa Hanukkah, eu preciso trazer vida para as pessoas aqui, então ele ficou procurando todos os dias, pensando, quebrando a cabeça, mal e mal comida eles têm, de onde ele vai conseguir azeite para acender a Hanukkah, ele estava um dia no campo de concentração, todos os dias ele rezava, Hashem, por favor, faz um novo milagre de Hanukkah, e ele ficava esperando, como que Deus vai fazer esse milagre, um dia ele está andando no campo de concentração, ele cai num buraco, e ele percebe que tem alguma coisa estranha, a terra desse buraco, parece que ela está mais fofa, ela está meio solta, ele começa a mexer dentro do buraco, ele percebe que tem alguma coisa lá dentro, ele tira um pote de azeite, não pode ser, o milagre de Hanukkah acontecendo de novo em 1944, no meio do holocausto, está acontecendo o milagre de Hanukkah, tem mais um pacote lá dentro, ele abre oito copinhos, tem pavios de algodão, o que está acontecendo? Um milagre aberto no meio de campo de concentração, mas ele fica com medo de mexer, talvez alguém guardou aqui, deve ter dono, eu vou deixar aqui, eu não vou mexer, ele cobriu de novo com um pouquinho de terra, e ele falou na véspera de Hanukkah, eu vou voltar aqui, vou ver se ainda está, pode ser Deus nos livre de alguém que faleceu, de alguém que já foi embora, na véspera, se ninguém tiver pegado daqui, eu vou pegar para acender Hanukkah. Na véspera, ele voltou, ainda estava lá o óleo, estavam lá os copinhos, ele pegou e ele fez o acendimento, quando ele contou para as pessoas o grande milagre, as pessoas perguntaram de onde saiu esse óleo e os copinhos, ele falou, um novo milagre de Hanukkah aconteceu na nossa vida. E aí, ele começou a ver o sorriso no rosto das pessoas, as lágrimas, um pouquinho de alegria, um pouquinho de luz no meio do inferno aqui na terra, ele sentiu quanto ele conseguiu dar de vida para aquelas pessoas que estavam no campo de concentração. Depois de algum tempo, Baruch Hashem, em 1945, o campo de concentração que ele estava em Berglbelsen, foi liberado pelos aliados e ele conseguiu voltar para a Hungria e Baruch Hashem conseguiu reestabelecer a comunidade dele e continuou a vida dele. Alguns anos depois, ele viajou para os Estados Unidos e ele foi conversar com o Sat Merebe, o Rav Yoel Taitelbaum e conversa vai, conversa vem, ele começa a contar do grande milagre que aconteceu no campo de concentração e o Sat Merebe fala para ele, olha, você sabe que eu também estive no mesmo campo de concentração, eu fui libertado um ano antes de você chegar lá e eu vou te contar uma coisa incrível, quem escondeu isso lá dentro fui eu, eu tinha conseguido no ano que eu estava lá na véspera de Hanukkah eu tinha conseguido subornar um guarda eu tinha levado algumas poucas coisas lá para o campo de concentração e eu usei para subornar um guarda e conseguir que ele me trouxesse o azeite e os copinhos e os pavios e olha que incrível eu tinha guardado naquele buraco e eu fui libertado alguns dias antes de Hanukkah e até hoje eu estava muito triste de achar que todo aquele meu esforço foi em vão eu queria tanto que aquela Hanukkah ela fosse acesa para iluminar um pouco a vida dos judeus e o o Rav Shraga Shmuel falou pode ficar tranquilo a sua Hanukkah ela acendeu o coração dos judeus de novo eu vi no olhar de cada um em cada sorriso em cada lágrima como aquela Hanukkah aquelas velas acesas conseguiram acender o coração de cada Yehudi de cada judeu que estava no campo de concentração essa é a ideia de Hanukkah a gente perceber a mão de Deus em tudo que acontece não só esperar aqueles milagres abertos tem milagres acontecendo o tempo inteiro tem milagres salvando a nossa vida tem milagres dando vida para a gente nosso corpo o funcionamento perfeito do nosso corpo toda a nossa vitalidade tudo isso é um grande milagre não é só para Hanukkah a gente para em Hanukkah para pensar para levar essa mensagem para o ano inteiro a mensagem da gente entender que não existe acaso não existe forças da natureza existe a mão de Deus por trás de tudo que acontece que a gente possa levar para o nosso ano inteiro esse aprendizado que a gente possa iluminar os nossos corações e os corações de todos os judeus em volta Hanukkah Samer a gente 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 Obrigado.